Tenho de encontrar a Felicia. Tenho de entrar já no gabinete. Felicia? O cofre! Felicia! Não, não, não. Só podes estar a gozar. Diz-me que não me andaste a manipular. Desculpa, fofo. Eu não fazia um trabalho destes sozinha. Tudo o que querias era a pene do Hammerhead. Toda a riqueza da mágia. Na palma da minha mão. Deste penes falsas ao Hammerhead? Achas que ele se zanga comigo? Então... o rapto... o teu filho? Era tudo mentira? Mentir é uma palavra feia. Prefiro ilusão. Faz o que está certo. Entrega as penes à polícia. Ah, eu trabalhei por isto. Além do mais, o Hammerhead tem uma missão e nada o vai parar. Na verdade, até o atrasei um pouco. Limparam o estaleiro todo. Vai vir o cofre. Tenho de ir. Brindo a ti quando estiver na Riviera. Felicia! Chefe, entramos. E? Levaram a penes. Novo plano. A penes tem um localizador. Encontre-na e matem-na. Se ela for burra o suficiente para ir à penthouse, vai ter uma equipa à espera para arrebentar com tudo. Então, e as penes? Eu não quero saber das penes. Só a quero morta. Certo. A gente encontra-la. Se a pen tiver um localizador, a Felicia está em apoio. Tenho de ir ter com ela. Já! Já tens saudades? O Hammerhead sabe onde estás e vai matar-te. A pen tem um localizador. Não te percebes, Spider. Acabei de te enganar à grande e cá estás tu a tentar salvar-me. Como é que tu consegues ser sempre tão simpático? Não estou a ser simpático. Só quero fazer o que está correto. Tens tanto talento. Gostava que o usasses para ajudar os outros e não só para o teu próprio bem. Pois bem. Já devias saber que eu não sou essa pessoa. As pessoas mudam, Felicia. Adoro-te, Spider. Vou ter saudades tuas. Espera! Ele armadilhou a tua penthouse! Não te preocupes. Ainda tenho as nove vidas todas. Porra! Aguenta, Felicia. Vou ao caminho. Vamos lá. Vá lá, vá lá! Aguenta, Felicia. Felicia! 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 Fala! Amém.